E os presentes de Natal deste ano devem ser mais modestos. Segundo pesquisa da FEComércio, quase metade dos gaúchos pretende gastar menos do que em 2015. A recomendação é pesquisar e planejar bem. Falta pouco mais de um mês para o Natal, mas muitas pessoas já sabem quanto vão gastar com os presentes. Esse ano se eu tiver lembrancinha, já é para ficar feliz. A gente vai fazer amigo secreto e vai dar só para amigo secreto e mais nada. A tendência é de um Natal mais magro esse ano. Segundo pesquisa da FEComércio, 46% dos gaúchos vão gastar menos do que em 2015. 28% pretendem destinar o mesmo valor. E apenas 23% planejam desembolsar mais. Segundo este economista, com a queda da renda da população e as altas taxas de juros, o momento é de cautela na hora de gastar. A prioridade deve ser a quitação de dívidas. Com os recursos do 13º, ele pode enfrentar em primeiro lugar a dívida e em segundo lugar os compromissos do final de ano. Esses compromissos não são só as festas de final de ano, mas muitas vezes as oportunidades que vêm com os impostos municipais e estaduais que vêm com desconto. Planejamento também é a palavra-chave para o PROCON de Porto Alegre. Faça uma pesquisa do que deseja no mercado, porque com maior antecedência e maior a pesquisa, a chance de que ele tenha um desconto considerável é bem maior. Outra dica para economizar é aproveitar promoções como a Black Friday. Nesta sexta-feira, lojas vão oferecer descontos de até 80% do valor original. Mas mesmo na data, é importante pesquisar para evitar falsas ofertas e antes de comprar, colocar os gastos na ponta do lápis. Obrigado.